A Escola Municipal Costa e Silva realizou na noite de terça-feira no Centro Cultural Savoine uma reunião para explicar o que é o projeto Família Nota 10. A proposta visa aproximar a família da escola, o que é uma tarefa muito difícil, segundo explicou a idealizadora do projeto, professora Alessandra Macedo. Os pais hoje, além de eles terem os afazeres deles, muitas vezes eles não veem a escola como uma parte prioritária. Eles acham que a escola é algo que você põe o filho. Então quando a gente tem os problemas que precisa deles, é muito difícil de trazê-los. Mas os problemas que precisam dos pais na escola? Então, na questão das palestras, quando a gente faz alguma coisa, tem que tomar uma decisão, se precisa arrumar a escola, por exemplo, mas às vezes a pessoa reclama, a escola está feia. Mas ele precisa de uma mobilização de alguém. Mas se eles não vão na escola, como é que faz? Melhora a disciplina do aluno quando o pai está presente? Com certeza. Melhora, não 100%, mas 90% a gente tem uma melhora. É garantido para você, 90%. E quais são os objetivos do Família Nota 10? Então o objetivo é trabalhar em parceria com os pais, com a família, mostrar para essa família que ela pode fazer a diferença, para que juntos, escola e família, consiga proporcionar uma educação de qualidade. A nossa reportagem conversou com esta mãe de aluna. Ela se declarou satisfeita com o projeto desenvolvido na escola. No meu ponto de vista, não posso dizer por todos os pais que todos estão, alguns estão no projeto, mas outros não. Então, assim, para mim, esse ano está sendo excepcional. Ela mudou muito, tenho muito a agradecer à escola, me sinto orgulhosa por ela estudar na escola e por fazer parte do projeto Família Nota 10. E você passou, então, a conhecer o que é o projeto? É isso, eu passei a conhecer o projeto e a me interessar pelo projeto. Porque se você conhece uma coisa e você não se interessa por ela, é diferente. Então eu me interessei e eu estou apoiando e gosto muito da maneira que está sendo passada para todo mundo. Lucinei, então vamos aproveitar a oportunidade para você sugerir aos pais e seus colegas que aproveitem essa oportunidade também. Convide-os. Eu gostaria de pedir para os pais, para os professores da escola Costa e Silva para poder aderirem ao projeto Família Nota 10, que está sendo ótimo. E de maneira que eu já ouvi pais, pelo fato de eu comentar que minha filha mudou, que a gente está mudando, pais falar que quer muito que os seus filhos aderem a esse projeto, que os professores aderem a esse projeto. Então eu quero parabenizar os professores, os incentivadores desse projeto, que estão de parabéns. Presente no encontro, a promotora de justiça, Roberta Queregati. Eu já conheci esse projeto, inclusive gosto de colaborar com ele. E fico feliz de professores se unirem, coordenação, para fazer um projeto que com certeza colhe frutos muito bons. Porque a gente fala já há muito tempo que a escola sozinha não faz nada. E um dos pontos positivos do projeto é justamente trazer os pais para a escola e participar da educação dos filhos. E muito mais do que os pais participarem ali da continha de matemática, da história, da geografia, é que esse projeto também ajuda no ensino de cidadania, que os pais pecam. Hoje em dia todo mundo trabalha muito, todos nós trabalhamos muito, todos nós temos celulares e WhatsApp, Facebook e essas redes sociais e temos pouco tempo para estar com a família. E o projeto eu vejo que visa virar esse jogo, no sentido das famílias valorizar o que realmente importa. que é aqui, essa conversa tete a tete, é saber como os filhos estão na escola, como foi o dia a dia dessas crianças e dentro do que essas crianças e adolescentes relatam e moldando um homem e uma mulher de bem. Eu vejo aqui em Joara que a maioria dos pais que tem os filhos na escola e buscam uma boa escola porque entendem a importância da educação como transformadora de vida, né? Nós temos autoridades aqui que eu conheço que foram criadas em famílias de poucos recursos e hoje estão bem financeiramente e também na vida pessoal, profissional. Eu acho que a diferença da escola particular e da escola pública, eu acho que pode ser a autoestima. Muitos pais subestimam os filhos, entendem que por não ter uma boa condição financeira nunca poderão chegar a ser uma autoridade, uma pessoa de sucesso. E eu vejo que o projeto também trabalha e tem um dos pontos lá, é a autoestima, tanto dos pais quanto dos filhos, isso tem que mudar. Eu, por exemplo, minha mãe é professora aposentada, meu pai não estudou, estudou até a terceira série, mas desde pequenos nós fomos muito incentivados a estudar. Meu pai sempre disse que a herança que iria nos deixar seria os estudos. Então, nós três em casa sempre colocamos em primeiro lugar na nossa vida os estudos. Todos nós lá em casa nos casamos, formamos uma família somente depois que completamos a faculdade e tivemos uma atividade para poder ser independente.